Boa tarde a todos e a todas, estamos com mais um episódio da nossa entrevista da FPA e hoje vamos conversar com o Márcio Pockmann, que é o presidente aqui da Fundação Penseu Abramo. Então, essa conversa com vocês sobre a conjuntura econômica e política no Brasil foi motivada por muitos dos participantes dos nossos cursos de formação, tanto do mestrado quanto da especialização, que estavam muito interessados em debater com a Fundação Penseu Abramo a conjuntura atual. Bom, então espero que todos e todas possam acompanhar essa nossa conversa. Então, boa tarde Márcio. Boa tarde Soriano e a todos que nos acompanham nessa jornada de reflexão contínua sobre o nosso país, sobre os fatos e referências que nos levam não apenas de conhecer a realidade, mas também tomar posição e continuar a luta, que é a luta do Partido dos Trabalhadores. Muito bem. Então, para iniciar, querido companheiro, o que é de importante para compreendermos essa situação política nacional, a crise econômica nacional, o que é importante para isso compreendermos qual é a dinâmica internacional do capitalismo hoje? Bem, essa é uma questão muito importante porque, infelizmente, grande parte das análises, das opiniões que têm sido divulgadas no Brasil, sobretudo pelos meios de comunicação, têm praticamente apartado o tema externo, o tema internacional, tentando considerar que o Brasil fosse praticamente uma ilha, o que é uma grande inverdade, há uma falha muito grande nas análises de conjuntura, nas opiniões que temos tido a oportunidade de acompanhar. É importante ressaltar que é um fato conhecido por todos, nós estamos vivendo uma globalização, esse é o tema utilizado, talvez seja uma segunda onda de globalização, considerando que uma primeira onda de globalização do capitalismo já teria ocorrido em pleno século XIX, sobre a liderança do Reino Unido e que praticamente se desconstitui enquanto globalização, uma primeira onda de globalização a partir das duas grandes guerras mundiais. Então, nós tivemos uma espécie de um interregno nessa primeira globalização do capitalismo iniciada no século XIX e que dura praticamente entre a primeira década do século XX, 1910, 1914, entre a primeira grande guerra mundial e até os anos 70. A partir dos anos 70, dos anos 80, as duas últimas décadas do século passado e essas já 16 anos desse século XXI, nós estamos então já identificando a presença de uma segunda onda da globalização que tem atores relevantes, que são as grandes corporações nas nacionais, uma dominância do capital financeiro e, sobretudo, associada a uma crise que se iniciou em 2008, uma crise de reprodução do capitalismo, uma crise já com oito anos pela frente, sem que as causas geradoras da crise em 2008 tenham sido apresentadas e resolvidas. Essa crise iniciada em 2008, tendo como centro os Estados Unidos, gerou uma segunda onda de manifestação dessa crise em 2011, 2012, que afetou importantes países europeus, como a Grécia, Portugal, Espanha, entre outros. Em 2014, 2015, essa onda da crise pegou justamente os países que vinham, de certa maneira, tendo o melhor resultado no enfrentamento dessa crise, foram os países chamados BRICS. Então, nós estamos analisando e percebendo que a China reduziu seu nível de atividade, a Rússia, África do Sul e, obviamente, o Brasil. Então, temos que entender que a situação que o Brasil hoje está enfrentando, em grande medida, tem a ver com o que está acontecendo no mundo, que deriva justamente da forma como que hoje o capitalismo se encontra organizado e a própria crise, de maneira estrutural, que o atinge. Sem desconhecer isso, talvez nós tenhamos dificuldade de entender o problema brasileiro. A sorte é que o Brasil tomou uma série de iniciativas desde 2008, na presidência de Lula e prosseguiu com uma série de esforços com a presidente Dilma, que evitou que o país tivesse os resultados que são verificados em países como os Estados Unidos, como a Europa. Não há como não deixar de conhecer o aumento da pobreza, da desigualdade, do desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Foi anunciado, inclusive, nos Estados Unidos, que apenas 1% da população daquele país detém mais riqueza que 99% de toda a população dos Estados Unidos. Então, essa gravidade nós não tivemos no Brasil e isso resulta justamente do esforço que vem sendo feito de parte do governo, do Partido dos Trabalhadores, liderando uma frente de outros partidos. Mas também há um esgotamento dessas ações que, num quadro internacional tão prolongado, exige revisões na prova política ou não. Mas eu queria ainda, Sônia, agregar a esse fato de natureza de transformações do capitalismo um processo de reorganização da direita, que é importante também ser destacado, que é, na verdade, a presença crescente da direita sobre novas formas de atuação a partir dos Estados Unidos e avançando o seu posicionamento em outros países, sobretudo na América Latina. É importante dizer que até o governo do presidente Obama, as atenções do Departamento do Estado norte-americano se concentravam mais no Oriente Médio. E há uma revisão dessa postura do Departamento do Estado do governo Obama, passando olhar, com mais preocupação, governos que se apresentavam fora do receituário neoliberal. Estamos falando, obviamente, da Venezuela, do Equador, da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, do Brasil, mas também fora do continente latino-americano, especialmente a Ásia, fundamentalmente a China. E o que nós estamos vendo, isso já é verdade, é uma ação organizada de parte da direita, em relação a esses governos que assumiram o protagonismo e colocaram em prática políticas não liberais, políticas de fortalecimento do seu mercado interno, políticas de valorização do seu mercado de consumo, de ascensão social e assim por diante. Esses mesmos governos estão certamente muito mais pressionados, não apenas pelo problema da crise do capitalismo, mas também por uma ação organizada na direita. Uma direita que, a partir dos Estados Unidos, vem financiando grupos e associações em diferentes países. Nós sabemos, inclusive, parte importante daqueles que estão organizando hoje uma ação contra o governo da presidenta Dilma, são financiados com recursos estrangeiros, tiveram formação fora do Brasil. E isso é uma demonstração justamente que o quadro internacional vem, não apenas impactando a economia brasileira, mas também, sobretudo, o tema da política. Como, por exemplo, o financiamento que está em curso da campanha eleitoral dos Estados Unidos, vem se dando fora das regras partidárias. Um financiamento com recursos privados que ajudam a direita a atuar mais fortemente nos Estados Unidos, mas também com implicações fora dos Estados Unidos. Então, temos aí um quadro diferente daquele que se verificava nos anos 2000, nos anos 90, que é uma reorganização da direita no quadro internacional e uma grave crise do próprio capitalismo. Muito interessante isso, Márcio. Deixa eu ver se a gente pode complementar um pouco essa coincidência entre crise do capitalismo, neoliberalismo, mais neoliberalismo, no caso da Europa, como receita para sair da crise que aprofunda e essa supremacia do capital financeiro que, digamos assim, sequestra a democracia. No caso da Europa, nas eleições recentes, em muitas situações de crise, são representantes diretos do capital financeiro que assumem o governo dos países. Então, há incompatibilidade entre um regime para muito poucos com a democracia. E eu acho muito interessante isso também, você lembrou, que durante um certo período aqui na América do Sul em especial se abriu uma janela para percorrer um caminho de mais autonomia frente à receita desses pretensos donos do mundo. E essa mudança que se verifica. Como é que a gente pode resumir, digamos assim, essa dupla face do combate, de uma alternativa econômica a esse formulário, a esse receituário com mais democracia? De fato, a democracia no mundo todo está em xeque. Se nós considerarmos o que nós tínhamos como democracia no século XIX, que era uma democracia censitária, que votavam apenas e não somente homens com patrimônio ou com recursos, eram homens ricos. Isso é uma realidade do Brasil, mas foi uma realidade para o mundo todo, praticamente até o final do século XIX e no início do século XX. No Brasil, até 1932, só votavam homens, mulheres não votavam, analfabetos. Analfabetos é na Constituição de 88? Só 85. Muito bem. Se bem que até 1881 havia a possibilidade de analfabetos votarem, mas a Lei Saraiva praticamente elimina essa possibilidade. O Brasil tinha, no século XIX, talvez era um dos países com maior participação eleitoral, cerca de 15, 16% da população participava do processo eleitoral no século XIX, mas com a Lei Saraiva de 1871, nós reduzimos apenas para 3%. Muito bem. Mas nós tínhamos no século XIX esse tipo de democracia e que, de certa maneira, ela era tão frágil e débil que, independente do partido que viesse a ganhar o governo, na verdade, era a economia que condicionava o governo. Então, era o governo da economia e não o governo da política. Aqui no Brasil, inclusive, nós tínhamos dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, e sempre dizia-se, naquela época, que tanto faz, o Partido Conservador e o Partido Liberal, porque a política econômica praticamente não se alterava. Nada mais parecido com o Fundo Liberal no poder do que o Conservador, ou nada mais conservador do que o Fundo Liberal no poder. O que aconteceu, eu diria assim, é que há tentativas que, de certa maneira, foram ganhando importância, sobretudo no segundo pós-guerra, de que a política foi condicionando a economia. E há condicionar a economia pela vigência da democracia, pela universalidade do voto, pela capacidade, na verdade, do processo eleitoral fazer com que os governos cumprissem programas que haviam sido debatidos e majoritários no processo eleitoral. Com a globalização que nós estamos assistindo atualmente, há uma crescente dificuldade dos partidos que ganham os governos serem fidedignos com o seu programa no giro das eleições. Mas, por exemplo, o mais significativo do que nós estamos aqui tratando tem a ver com o que ocorreu na Grécia. Na Grécia, né? Isso. Quer dizer, tem uma fala, um diálogo entre o ministro da Fazenda da Grécia com o ministro da Fazenda da Alemanha, em que o ministro da Fazenda da Grécia informa que houve um resultado eleitoral, houve uma eleição e que a Grécia não aceitaria o receituário da União Europeia. E eis que, então, o ministro da Fazenda disse o seguinte, olha, aqui na União Europeia é impossível que o resultado eleitoral vá comprometer a boa regra da condução econômica. E o que nós tivemos aqui no Brasil, de certa maneira, com a ascensão do PT e a frente de partidos, foi, de certa maneira, uma reafirmação de que a economia deveria estar subordinada aos interesses da política. E, de certa maneira, nós assistimos isso, pois o Brasil teve, nos últimos 50 anos, crescimento econômico, democracia e distribuição de renda, enfrentamento à desigualdade. Isso tudo foi possível ser verificado, mas o que está em curso, pelo menos desde a última eleição de 2014, em que a oposição, as forças do atraso foram, mais uma vez, derrotadas, é que elas não mais aceitaram o resultado eleitoral. E uma pressão muito grande para que o resultado da política, o resultado das eleições, do voto, não se expresse na condução da política governamental. E esse tem sido a tensão ao qual nós estamos vivendo praticamente desde o final de 2014, uma tensão que praticamente o governo que ganhou não se sente em condições de governar, tendo em vista a reação que vem sendo encadeada por forças nacionais e também por forças estrangeiras. Esse é o tema da sustentação da democracia, do aprofundamento da democracia, que está em questão. Porque, de um lado, as dificuldades de quem ganha as eleições, o partido ganha o governo, mas não ganha o poder. E há uma reação do poder em relação ao resultado eleitoral. E esta reação, na verdade, estrangula a possibilidade dos governos levar adiante, pela via democrática, o programa econômico ao qual, em tese, foram eleitos. Então, nós temos uma tensão e esta tensão termina justamente fazendo com que cresça o discrédito em relação à política. Porque as pessoas votam, tendo em vista uma determinada perspectiva, e aqueles que vencem a eleição têm enorme dificuldade de estabelecer a sua política, sobretudo quando ela é em oposição ou divergente das forças da dominação financeira, do poder econômico. Então, esse é um pouco o embate que nós estamos vivendo, a nosso modo de ver, no caso brasileiro. Esse embate se expressa de várias formas. É uma rearticulação, inclusive, da direita do nosso país, não apenas através dos meios de comunicação, mas também em parte do aparelho de Estado do Brasil. Seja na força policial, seja no poder jurídico, seja no poder legislativo, há uma disputa que ganhou dimensão dentro, inclusive, do Estado brasileiro. Muito interessante isso, Márcio. Essa combinação de tentativa de romper com o receituário neoliberal, de apresentar um programa que contradita as regras dos banqueiros do mundo. E essa noção que, em determinado momento, ficou um pouco apagada da nossa lembrança, que é, nós temos o governo majoritariamente eleito, mas isso não significa o conjunto do poder, inclusive do aparelho do Estado. Essa autonomização de setores do judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, e esse vínculo com o monopólio dos meios de comunicação, cria um cerco aos governos progressistas e ao nosso governo aqui no Brasil, que é algo que precisa ser, digamos assim, analisado com a força e com a potência que tem. E isso, de novo, sequestrando a democracia. Porque nos parece que até mesmo o cumprimento das normas legais e constitucionais são corrompidos. Então, essas ações todas da Lava Jato, por exemplo, no que implica seletividade e no que implica os famosos, como se chama, vazamento do que são inquéritos sobre sigilo para determinados órgãos de imprensa, criam um universo na opinião pública, no debate público, que é distante contra as instituições democráticas. Claro. Não apenas essa ênfase que você está chamando atenção que é importante em relação às normas constitucionais, às regras que norteiam o princípio jurídico, que são, de certa maneira, atropeladas em determinadas circunstâncias, mas também os efeitos da Lava Jato nas decisões da Justiça, da Polícia Federal sobre a própria condução da economia. Pois é possível estimar, por exemplo, que em relação ao ano de 2015, em que o BGE afirma que a economia brasileira teria decaído 3,8%, mas desses 3,8% de queda do PIB brasileiro em 2015, estima-se que cerca de 2,5% do PIB tenha sido expressão das decisões da Lava Jato. Ou seja, a Lava Jato gera desemprego. A Lava Jato está levando a economia brasileira a uma recessão. Não explica totalmente a recessão, evidentemente, mas uma parte importante, significativa. Nós tivemos cerca de 2,6 milhões de pessoas demitidas no ano passado, desempregadas. A manter esta relação do peso das decisões da Lava Jato sob o PIB, nós teríamos alguma coisa entre 1 milhão e 500 mil pessoas que passaram o desemprego por força das decisões dos juízes. Essa responsabilidade da Lava Jato em algum momento está sendo considerada? Como é que a Lava Jato impacta a economia nacional? Impacta porque as decisões da Lava Jato se dão sobre muitas empresas, um conjunto de empresas que se relacionam com a Petrobras, que se relacionam com a construção civil, que são dois setores que sustentam cerca de um quarto do PIB brasileiro. São setores dinâmicos, setores que empregam muito a mão de obra e o que está acontecendo é que as empresas estão sendo manietadas, paralisadas nas suas atividades. A Lava Jato não está sabendo, a nosso modo de ver, diferenciar dirigentes corruptores, corruptos de instituições, da instituição e das empresas. Ou seja, a decisão da Lava Jato está parando empresas, está parando instituições e isso é péssimo para o Brasil. Até poderíamos fazer algumas ilações em relação às decisões da Lava Jato e possivelmente internacionalização da economia, porque em algum momento a economia volta a crescer, vai precisar, o Brasil é um país em construção, vai precisar de muitas empreiteiras e se nós quebrarmos as nossas empreiteiras, quem serão aquelas que construirão o Brasil? Serão as empresas estrangeiras, norte-americanas, africanas, chinesas. Logo, é preciso analisar em que medida as decisões da Lava Jato estão sendo sábias em separar o joio do trigo, em separar os corruptores, os corruptos que se cometeram erros, devem ser penalizados à luz do que a legislação estabelece, mas jamais as suas empresas, porque é um conhecimento brasileiro, é um ativo brasileiro que não poderia ser deixado as circunstâncias que atualmente se encontram. Muito bem, Márcio. Vamos continuar falando um pouco mais disso. Quais são, quais foram, quais são as capacidades que o Brasil tem de enfrentar essa crise? Muito bem. O Brasil, felizmente, é um país que tem alternativas que dependem de sua vontade própria para enfrentar a crise. Se nós fôssemos um país menor, como é, por exemplo, o Chile, países que são praticamente dependentes da produção para o mercado externo e com poucos produtos, nós teríamos grande dificuldade e dependeríamos muito das decisões que são tomadas fora do Brasil. Não é esse o caso brasileiro. Nós, com o PIB revelado do Brasil para 2015, somos a nona economia do mundo. Estamos entre as dez economias mais importantes do mundo. Um mercado interno que, para vários setores, localiza entre o quarto e o quinto maior mercado interno do mundo. Então, obviamente, o Brasil tem saídas que dependem justamente da iniciativa local, nacional. No nosso modo de ver, há obstáculos que dificultam essa saída da crise. Em primeiro lugar, é importante dizer que, no planejamento do próprio governo da presidenta Dilma, se sabia que seria muito difícil conduzir o país ao mesmo ritmo de crescimento que tivemos nos anos 2000, porque houve um constrangimento externo de grande monta. Nós não fizemos, como não é a nossa tradição, um plano quinquenal como os chineses têm a sua característica de se preparar, de planejar. Mas, se a gente analisar as decisões do Partido Comunista Chinês na China em 2011, eles também tomaram a iniciativa de reduzir o nível de crescimento da economia e se preparar para um contexto, para um futuro turbulento. Então, eles planejaram isso. Nós não tivemos um planejamento nesse sentido, mas também procuramos buscar ações que pudessem permitir ao Brasil preparar o seu futuro em novas bases. E eu não tenho dúvida que o Brasil, que vai sair dessa crise, possivelmente vai sair muito melhor, muito mais forte. Em primeiro lugar, porque ele está enfrentando uma questão que nenhum dos presidentes da República terminou enfrentando a partir da redemocratização nacional. Que questão é essa que a presidenta Dilma está tendo que enfrentar? Em primeiro lugar, o esgotamento do ciclo político da nova república. Vamos lembrar que... A gente saiu da democracia sem ter feito nenhuma reforma no capitalismo brasileiro. Não fizemos uma reforma no sistema partidário. Então, fomos, na verdade, levando um sistema partidário fragmentado. Um sistema partidário, hoje, que tem mais de 35 partidos. Nenhum partido no Congresso Nacional tem mais do que 100 deputados. Isso é muito difícil a condução da democracia num país que tem uma fragmentação exorbitante. E essa fragmentação é estimulada pelo próprio sistema político. Então, eu diria assim, nós estamos diante de questões de grande dimensão que precisam ser tomadas decisões. Alguma decisão, obviamente, vai ser tomada. Outro aspecto, que certamente vai ser um aspecto difícil de ser resolvido, mas, ao mesmo tempo, nos dará condições melhores do ponto de vista organizacional do nosso país para os próximos anos, é a relação do Estado com o mercado, que é uma relação, infelizmente, muito viciada. O poder da grande empresa como fornecedora do Estado nas compras públicas. Essa é uma marca, infelizmente, que nós temos. E, se nós formos analisarmos em qualquer esfera de governo, no plano municipal, estadual e federal, nós observamos que há vícios, uma parte delas, inclusive, reveladas no plano da Lava Jato. Então, eu diria assim, temos condições de sair muito melhor desta crise. O Partido dos Trabalhadores está ativo, fez uma proposta econômica, emergencial, para ser adotado. A questão fundamental, nesse momento, do ponto de vista econômico, é estancar a recessão, preparar condições para que o Brasil possa, de certa maneira, retomar os investimentos, atacar centralmente a questão do emprego. Não é possível que o desemprego continue aumentando no Brasil. É absolutamente necessário ações concretas em torno disso. Obviamente que não se trata de decisões meramente econômicas. Decisões econômicas são produto de decisões políticas. E decisões políticas implicam uma certa coordenação, um certo acordo. Temos um congresso também de difícil condução. O seu próprio presidente vive uma situação que dificilmente nós podemos comparar com o passado. Então, é um quadro, obviamente, muito complexo, mas eu não tenho dúvida que o país está de pé. Nós temos hoje uma parte importante da população que não aceita experiências golpistas, que está pronto para se manifestar de uma forma mais precisa. Tivemos vários momentos nesse período recente, inclusive, de manifestações. As manifestações contrárias saem à rua questionando o problema da corrupção e sabem, inclusive, que o problema da corrupção não está centrada num setor da sociedade. Ele é muito mais abrangente. Então, vivemos um quadro certamente complexo, mas eu diria que é um quadro animador do ponto de vista do país que vai sair dessa crise, a nosso modo de ver, em melhores condições. Muito bem, mas teve uma questão muito importante, sensível, que nos faz refletir bem sobre isso que você comentou, que foi a tentativa de prisão do ex-presidente Lula no dia 4. No dia 4, o Brasil, especialmente o povo brasileiro, amanheceu perplexo. O presidente Lula foi levado, de forma coercitiva, a depor. E, naquele mesmo dia, milhares de pessoas por todo canto, e, por sorte, aqui em São Paulo, nós pudemos encontrar com o presidente Lula lá na quadra dos bancários, de noite, de tarde, ele já tinha dado uma entrevista coletiva de forte repercussão. E, do lado, digamos, do povo, tem algo que é muito forte. O que é muito forte? É o que o próprio presidente falou lá. Ele falou da sua história, mas falou principalmente do que foi feito no seu governo, o que foram as conquistas sociais para amplas parcelas da população. e esse povo demonstra muita capacidade de luta e de que sabe o que quer fazer, sabe o que quer fazer, que é dar continuidade a esse programa e aperfeiçoar esse programa. Então, frente a isso, nós teremos, no final da semana, no dia 18, convocada pela Frente Brasil Popular, várias manifestações em todo o Brasil. Uma demonstração de unidade democrática, de defesa dos direitos. E, aqui em São Paulo, inclusive, no dia 16 à noite, no Tuca, na PUC, na Rua Monte Alegre, vai ter um ato muito importante, a partir de um manifesto elaborado pelo Fórum 21, com centenas de intelectuais, artistas brasileiros, que também vêm para essa luta em defesa da democracia. Mas o que eu queria falar é que, de outro lado, Márcio, nessas manifestações de ontem, por exemplo, além de ter mantido o recorte social das últimas, o que é impressionante é a falta de proposta. O que os unifica? E parece impressionante também, isso nós vamos poder aferir daqui a pouco, que a Fundação Penseu Abramo realizou de novo uma pesquisa com o povo que estava lá na Paulista no domingo, para a gente comparar com o que estava no ano passado, vamos poder saber mais um pouco. Mas o mais impressionante também é que apareceu um contingente mais forte ainda da negação da política, desses setores que se manifestam, que não só criticam o PT ou o nosso governo, mas um descrédito em relação às instituições democráticas e aos partidos políticos. Então, me parece que há um fator importante para a saída dessa crise, desses impasses, além do que você já falou, esse aspecto. Quer dizer, do lado da democracia, do lado do povo, tem um programa a ser perseguido, tem uma unidade a ser perseguida e uma disposição de luta de defender esse legado. e, do lado de lá, muitas interrogações. Bom, certamente esse diagnóstico comprova justamente esse embate que nós estamos tendo, que não é um embate de ideias, um embate de caminhos, porque a oposição, se não tem um programa, isso é visível, mas talvez tenha e não queira explicitá-lo. Porque o PSDB, o DEM, por exemplo, para citar dois partidos de oposição, até agora não apresentaram nenhuma proposta do que fazer com o país, do que fazer com a pobreza, do que fazer com o emprego. Na verdade, o discurso, inclusive, é um discurso que atua justamente para o aprofundamento do desemprego, para o aprofundamento da recessão. Obviamente que esta saída, o impeachment, o impedimento da presidenta Dilma, a substituição por um partido ou por representante de partido de oposição, tende a levar a um quadro mais grave do Brasil. Então, obviamente, isso tem que ser considerável, porque quem tem apresentado proposta para a sociedade continua sendo o PT, que é o partido que está no governo, mas também se sente de forma democrática a subsidiar a presidenta Dilma com proposições que visam justamente dar condução a esta herança, que é a herança construída ao longo dos anos 2000, uma herança que combina crescimento econômico, democracia e distribuição de renda. Isso é uma marca inegável que o Partido dos Trabalhadores, liderando uma frente mais ampla de partidos, conseguiu construir. Nós estamos, de fato, vivendo um certo interregno naquilo que foi construído nos anos 2000, mas não é um abandono. O Brasil está se preparando para poder dar continuidade àquilo que foi estabelecido nos anos 2000, quando o quadro internacional era completamente diferente. O quadro internacional era um quadro em que a China crescia a cerca de 10% em média a cada ano. Isso alimentava grande parte do comércio exterior, sobretudo produtos primários. Foi um ciclo exitoso, digamos assim, nos anos 2000, e o Brasil participou positivamente desse ciclo porque conseguiu, por exemplo, diante de uma crise internacional como nós estamos vivendo hoje, o Brasil tem reservas que dão uma certa segurança ao país. Nós não temos ataques especulativos de moedas. O Brasil está muito melhor preparado, sem dúvida alguma, para dar continuidade ao enfrentamento do quadro internacional. Mas nós precisamos nos acertar aqui do ponto de vista político para poder resgatar aquela linha de atuação que foi tão positiva para o Brasil, que é a volta do crescimento econômico para viabilizar melhor as opções de renda. O fato lamentável é que aqueles que fazem oposição ao governo da presidenta Dilma encontram apenas um culpado, que é o PT. Tirando o PT, tirando a Dilma, o Brasil volta a ficar mil maravilhas. Isso é um ledo engano. Nós já vimos isso em outras oportunidades que vai certamente frustrar ainda mais aqueles que imaginam que a saída é tão simples para o país. Pelo contrário, é preciso ter muita clareza e seria nesse momento fundamental que tivéssemos uma oposição à altura para enfrentar o quadro complexo que o Brasil tem hoje. Saídas simplistas como essa que vem sendo ofertadas infelizmente não ajudarão o país a superar os problemas que hoje enfrentam. Muito bem, Márcio. Muito bem. Aqui na Fundação Pessoa Abramo, nós pretendemos manter as nossas atividades de produção do conhecimento, de difusão do conhecimento e, adendando a esse programa de trabalho, a colaboração a pensar o Brasil e a pensar saídas para a crise. Nós temos em andamento, atualmente, quatro turmas do curso de especialização com cerca de 700 estudantes. Já concluímos cinco turmas com mais de 800 aprovados na especialização. Está em andamento as nossas turmas do mestrado profissionalizante. E, no meio dessa conjuntura tão tensa, tão densa, nós mantivemos, por exemplo, no dia 18 de março, no dia das manifestações, que todos nós iremos participar no Brasil inteiro, vai ter aqui em São Paulo a reunião do nosso Conselho Curador, com tempo suficiente para depois nos dirigirmos à manifestação, e vamos abrir a décima turma do curso de especialização em Teresina, no Piauí. Então, é muito importante, Márcio, uma mensagem sua, especialmente para os que participam dos nossos cursos, que uma contribuição específica, valiosa, da Fundação PCO Abramo é dar continuidade às suas tarefas específicas para contribuir para o PT, para a Frente Brasil Popular, para os movimentos sociais, para a democracia brasileira na sua função de buscar produzir, elaborar, pensar o Brasil e pensar esse futuro que o nosso povo merece. Essa é, digamos, a ênfase na democracia ao qual o PT encontra-se apoiado. A atuação da Fundação PCO Abramo tem sido, justamente, colocar toda a sua força nas formas de produção e difusão do conhecimento. Não é um conhecimento acadêmico, um conhecimento subjetivo, mas um conhecimento voltado para a ação, um conhecimento para a prática, um saber militante. E essa é uma questão absolutamente chave para o novo Brasil em construção. A dúvida é que o conhecimento é um elemento central do ponto de vista da defesa da democracia, do ponto de vista do convencimento. Esse é o espaço que nós temos para, justamente, encontrarmos não apenas o melhor diagnóstico do que está acontecendo com o Brasil, mas, sobretudo, as soluções. Eu tenho tido o prazer todo especial de acompanhar esse esforço da Fundação na sua diversidade de cursos. Nós já tivemos, praticamente, cerca de 10 mil alunos que passaram pelos cursos da nossa Fundação. E ali a riqueza, esse ativo enorme que a sociedade brasileira tem. São gestores, ex-prefeitos, ex-secretários, ex-ministros, um conjunto grande de quadros, gente que quer participar da política de uma forma decente, uma forma adequada aos novos tempos. Então, essas atividades, elas vieram para ficar, são atividades que terão continuidade, mesmo nessa conjuntura tensa ao qual nós estamos vivendo, que, ao mesmo tempo, também é uma conjuntura que leva à conscientização, uma conjuntura que mostra que o Brasil está vivo, que o povo não vai aceitar, simplesmente, a imposição pela força. Quer dizer, é necessário respeitar as regras da democracia, o processo eleitoral. Este ano, teremos, então, mais um ciclo de eleições, eleições completamente diferentes das que nós estamos acostumados, eleições que não será possível mais o financiamento empresarial, eleições que exigirão uma outra forma de militância, de participação. Nós estamos, na verdade, diante de um horizonte desafiador, um horizonte que se enquadra perfeitamente na perspectiva que fundou o Partido dos Trabalhadores, que é avançar nas suas propostas, propostas que foram chaves e que resultaram no chamado modo petista de governar, pela singularidade, pela criatividade. E eu acredito que é nesse sentido que nós estamos envolvidos com a Fundação, através dos seus cursos, através dos seus debates, é manter de forma democrática as diferentes opiniões, os diferentes saberes, mas buscando ter uma linha de atuação que faça com que estejamos a cada dia mais fortes, não porque estamos num partido, mas justamente porque nós sabemos que o partido é fundamental na sustentação da democracia. muito bem, Márcio. Então, só para resumir, é uma semana muito importante para o Brasil, é uma semana muito importante para a defesa da democracia. Dia 18, atos em todo o país. Dia 16, aqui no Tuca, a reunião importante num cenário, num local muito importante, com intelectuais, artistas, em defesa da democracia. No dia 17, vai ter um ato também na Faculdade de Direito, aqui no Largo de São Francisco, com juristas de enorme qualidade, para nós, no debate político, aperfeiçoarmos também a nossa capacidade de luta e de defesa desse projeto. Joaquim, se me permita, porque esse informe é muito importante, mas diz respeito aos paulistas, aos paulistanos, embora seja um evento de natureza nacional, mas você que está nos acompanhando, que mora em outra localidade, que também saiba de eventos dessa natureza na sua cidade, no seu estado, mande, por favor, aqui para a Fundação, para que nós possamos também ajudar na divulgação, porque, se nós lembrarmos, o dia 4 de março, que foi uma sexta-feira que levou ao sequestro do presidente Lula pela Polícia Federal, nós tivemos cerca de 1.500 cidades que ocorreram eventos de atuação do Partido dos Trabalhadores, eventos maiores, eventos menores. Isso envolveu quase 500 mil pessoas que, de forma imediata, espontânea, se vincularam a um ato de força e arbitrariedade como esse que foi feito no dia 4 de março. Então, certamente, nós estamos assistindo a uma movimentação muito intensa que está ocorrendo em muitas cidades e que demonstra justamente a capacidade, a vivacidade do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, da Frente Brasil Popular, em torno da defesa da democracia e também de um caminho mais decente para o Brasil. Ou seja, nós estamos hoje vivendo praticamente guardada de proporção aquilo que se assistiu no início dos anos 60, em 1961, que foi justamente uma espécie de uma rede da legalidade que se iniciou lá no Rio Grande do Sul através de quatro cadeias de rádio que incendiou o Brasil na defesa da posse do vice-presidente João Goulart, em função da demissão de Jânio Quadros, então presidente. Não tenho dúvida que hoje nós temos, sobre outras formas, sobre as tecnologias de informação e comunicação também, uma espécie de uma rede da legalidade que defende a democracia, que defende a sustentação do que nós temos como resultado eleitoral de 2014, que aposta num resultado melhor para o PT na eleição de 2016, mas se dará com muito esforço, com muita sabedoria, com muito conhecimento, sobretudo com luta. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Tenho certeza que foi uma conversa bastante importante para todos aqueles que nos acompanharam, especialmente para o pessoal que participa dos nossos cursos. Bom trabalho para todo mundo. Boa luta para nós. Aquele abraço. Aquele abraço.